No episódio de hoje tem PointsCash, Stablecoin do IEM, o Sandbox Regulatório do Banco Central do Brasil e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Apostando no mercado de fidelidade, o mercado chamado de rewards também, que é um fenômeno que só nos Estados Unidos, em média, cada cidadão tem 14 desses programas, essas assinaturas aí, e é um negócio gigantesco com marcas investindo aí cerca de 75 bilhões de dólares anuais em gerenciamento desses programas todos os anos, a PointsCash, que é uma startup americana baseada na Flórida, traz aí uma proposta de consolidar todos esses pontos de vários programas de fidelidade numa conta central e converter todos esses pontos em dinheiro para que ele possa ser utilizado dentro do ecossistema de parceiros. A proposta de valor dessa PointsCash é que as empresas que têm esse programa de fidelidade possam fazer a parceria com a PointsCash para tirar o ativo, na verdade o passivo, desses pontos do balanço das empresas e combinar num programa que tenha mais liquidez entre os diversos potenciais usos, ou seja, é quase como um intercâmbio entre o que está no balanço da empresa e parado e pode ser utilizado num programa que dê mais liquidez que é a ideia de utilizar a PointsCash, que utiliza a PointsCash para fazer toda essa integração e conversão desses pontos numa paridade de mercado, utilizando aí o Algorand como o mecanismo de pagamento entre os diferentes programas de pontos a PointsCash e o consumo desses pontos convertidos entre as outras empresas onde vão ser consumidas esses pontos. A conversão é feita através de uma stablecoin pareada com o dólar, de modo que a partir do momento em que é convertido o ponto que sai do balanço das empresas que têm um programa de fidelidade, ele vira uma stablecoin na carteira da PointsCash que é onde esses pontos ficam armazenados para o usuário, já fora da obrigação dos programas de fidelidade. Achei muito interessante, o programa de fidelidade foi um dos primeiros casos de uso que a gente fez aqui no podcast e é muito interessante que agora com a introdução de stablecoins e obviamente outros tipos de ativos digitais, criptoativos e blockchains, a gente possa ver inclusive um desdobramento de você poder fazer o staking dos seus pontos de fidelidade em um smart contract de DeFi e ganhar mais por isso. Então tem várias composabilidades possíveis baseadas nesses ativos digitais e isso também alivia o balanço das empresas de fidelidade que não tem que carregar os pontos até expirar e podem também tirar uma boa receita desse intercâmbio. Um anúncio bastante relevante para o mercado financeiro, 70 empresas japonesas anunciaram um consórcio para fazer o teste e o lançamento de uma moeda digital baseada no Yen japonês durante o ano de 2022, o que aí sinaliza um movimento consolidado do setor privado em utilizar a blockchain para seus sistemas de pagamento. A moeda digital japonesa vai ser chamada de DCJPY, DCJPY, é o código internacional do Yen, EDC, de digital currency, vai ser atrelado aos depósitos dos bancos que participam desse consórcio nessa plataforma comum que vai acelerar a transferência de grandes quantias e a liquidação entre os participantes desse arranjo. Esse consórcio é liderado pela exchange Decorate, que é uma exchange grande de criptoativos e inclui bancos como o Mitsubishi, UFJ Financial Group, o Mizuhu Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, que são nomes gigantescos do mercado financeiro, e ainda conta com o Post Bank do Japão, o Nippon Telegraph and Telephone, o Japan Railway e a Kansai Electric Power. São empresas do mercado de serviços que estão também integrando esse consórcio e vão participar desse trial de um projeto que começou a discussão em 2020. Olhando para o comportamento do Banco Central japonês, que sim priorizou uma CBDC do Yen desenvolvida pelo próprio banco, a ideia aqui é que o Banco do Japão, o Banco Central japonês, habilite o setor privado a adotar uma CBDC. Então, a participação do Banco Central japonês, nesse caso, é habilitar e incentivar o uso disso no mercado, focando nesse primeiro ângulo para um pagamento multicanal entre os diversos participantes e também integrando o sistema de pagamento eletrônico com o Yen digital. O que eu achei mais interessante dessa notícia é que, comparando com o Brasil, o primeiro caso de uso é pagamento eletrônico. A gente, no Brasil, o Banco Central resolveu isso de outra maneira com o SPI, que o mercado chama de PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiro, e está focando no Brasil, o Real Digital vai focar em casos de uso mais sofisticados. Então, vamos ver como é que o Japão também evolui nesse sentido e utilizando aí, para pagamentos instantâneos, em primeiro momento, uma CBDC. E, por falar em Banco Central Brasileiro, a notícia da semana em relação a essa autarquia foi o anúncio dos selecionados para o ciclo 1 do Sandbox Regulatório, que é o programa de inovação, faz parte do programa de inovação e digitalização encabeçado aí pelo Banco Central Brasileiro, e aí foram selecionados sete projetos que foram inscritos a partir de fevereiro e foram recém-anunciados essa semana pelo Banco Central. Esses projetos são projetos que envolvem diferentes produtos e serviços em diferentes segmentos, então vou contar a lista aqui para vocês, para vocês verem que é uma cobertura bastante extensa de casos de uso, e em alguns deles contém o blockchain, como parte da infraestrutura aí do processo que está sendo pilotado dentro do Sandbox do Banco Central. O primeiro desses projetos aqui que eu estou listando é o do JP Morgan, o JPM Coin, cuja solução pretende executar pagamentos multimoeda entre instituições autorizadas pelo Banco Central ao operar no mercado de câmbio para troca imediata de reservas, ou seja, é fazer liquidação de saldo em moeda estrangeira, multimoeda, entre instituições do Banco Central. O segundo é combinar as funcionalidades do PIX com a concessão de crédito rotativo ou parcelado, que é da Itaucart. O terceiro é a Bolsa OTC, que é uma plataforma de emissão e negociação secundária de títulos de renda fixa privada. O próximo é o mercado secundário de CCBs, as células de crédito bancário, a INCO, vai lançar essa plataforma de investimento para o mercado imobiliário com retorno em renda fixa. O mercado pago propôs e foi aceito uma rede de pontos físicos para oferecer serviços de aporte de recursos em espécie distribuídos. A IUP vai botar de pé uma plataforma que movimenta valores entre duas ou mais contas com as transferências de valores para as contas temporárias ou contas de liquidação sob demanda para realizar as operações firmadas em contrato. Então, uma automação de pagamento. E a HiMov, um projeto de empréstimo com garantia de imóvel, com pagamento no vencimento, sem amortização periódica, combinado com a contratação de seguro específico para reduzir os riscos correspondentes. Então, várias combinações diferentes de casos de uso entre os participantes. E, obviamente, para vocês entenderem, o sandbox regulatório, em sua natureza, é um espaço em que as empresas autorizadas pelo regulador têm mais flexibilidade para fazer testes de casos de uso inovadores. E aí, parte desse processo, a gente já viu o sandbox regulatório da CVM, e agora o Banco Central finalmente descreveu essa lista de selecionados. E a gente vai acompanhar esses casos, especialmente aqueles que tratam com o blockchain. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O anúncio do filme do Ethereum, o título de 1 bilhão de El Salvador e a bronca que El Salvador tomou do FMI, o anúncio do Mercado Livre, transacionando bitcoins, o anúncio do Odell Beckham Jr., do jogador de futebol americano, que anunciou seu salário completamente em bitcoins e também vai distribuir 1 milhão em bitcoin para os seus fãs, o anúncio do Alpha, do Sandbox, que vai ser lançado agora em novembro, o anúncio de Seul, a primeira cidade grande, anunciando aí a presença no metaverso, a área do NFL no Roblox, também no metaverso, o anúncio do metaverso Roblox da Nike, a parceria entre a Amasa, que é uma fintech de revenue stream, de low revenue stream, com a Planetarium, que também é uma fabricante de jogos de metaverso, a Niantic levantando 300 milhões para criar um metaverso em cima do mundo real, o jogo Illuvium, teve uma guilda que levantou 2 milhões de dólares para operar dentro desse metaverso, a Audios anunciando uma maneira de embedar os NFTs da Solana em redes sociais, a Vogue lançando NFT, o relatório da Grayscale, comentando aí uma oportunidade de 1 trilhão de dólares, no mercado de metaversos, e NFT, coroado aí como a palavra do ano pelo dicionário Collins, a Ojuno, uma fintech de folha de pagamento, permitindo que você conecte o seu Ethereum address, da ANS, o .eth, se você quiser receber em Ethereum diretamente pelo processo dessa fintech, o fundo, um fundo de aposentadoria na Austrália, anunciando que vai investir em Bitcoin, o JP Morgan, anunciando aí que está contratando engenheiros para a tokenização de garantias, o novo framework regulatório de pagamentos da União Europeia, que também cobre aí cripto e blockchain, o roadmap de criptoativos, que foi anunciado em parceria entre o FED, a OCC e o FGIC, reguladores norte-americanos, e também o anúncio de inclusão de educação sobre o blockchain nas escolas de Pernambuco. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Numis e iCollab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com E os salves para quem mandou links para o episódio de hoje vão para o John Willan, Brasil NFT, Gustavo Bertolucci, James Valente, Kathy Hackle, Levi Brocklehurst, Pomp, Melton DeMarers, Camila Russo, Alex Vazarli, Dan Stefanis, Doutora Ingrid Vazillo, Brian Sanya, Nitingauer, Peter Bergstrom, Andrea Piazza, Paul Brody e Claudia Mancini. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau! A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.